Fala pessoal, tudo certo? Bom, meu vídeo é um pouco mais regionalizado hoje, meu vídeo aqui é para os gaúchos, né? A referente ao quê? As placas dos carros. Até coincidentemente, agora parou um Fiat Uno ali na frente, bem antiguinho, que a placa dele é IAQ. Então, o que que acontece? O gaúcho tem um fetiche por placa I, né? Pra quem não sabe, a inicial I, ela começa aqui no Rio Grande do Sul, na combinação IAQ, por isso que eu me referi ao Fiat Uno, exatamente esse aí, que a placa é IAQ. Essa IAQ0001 foi a primeira placa disponível já nesse formato cinza aqui no Rio Grande do Sul. Foi de IAQ até IZZ9999. Bom, isso boa parte dos gaúchos não sabe que a inicial IA0001 até IAP9999 saiu em ser jipe, né? Então, até teve uma onda de carro placa I aqui no Rio Grande do Sul, e era tudo carro do Nordeste. Bom, mas o meu papo é o seguinte, o gaúcho tem um fetiche por placa I. Os carros com placa I são os carros valorizados aqui no Rio Grande do Sul. E quando o carro não tem a inicial I, ele automaticamente já tem uma desvalorização aqui, né? Então, pode botar R$3.000 abaixo da tabela FIP, pelo menos em um carro que não tenha placa I, né? Isso é a maior besteira, né? Esse preconceito, porque nós temos muitas regiões aqui no Rio Grande do Sul que são fornecedoras de carro destruído, destruído de carro lixo, tá? E não são só regiões litorâneas, nós temos um interior muito grande, então nós temos muitas regiões onde é uma fábrica de destruição de automóveis e os carros têm placa I. Então, assim, o meu vídeo hoje é para os meus conterrâneos gaúchos que assistem o meu canal, para dizer o seguinte, vamos largar essa besteira da placa I, por quê? Porque a placa I aqui no Rio Grande do Sul já esgotou, ela esgotou, acabou, não sai mais placa I, não sai mais carro zero quilômetro com placa I, não tem mais combinações disponíveis, tá? E agora já está saindo a combinação J, que a combinação J aqui no Rio Grande do Sul, ela está disponível há muitos anos, há muitos anos, tá? Coisa de 20 anos ela já está disponível aqui, na combinação J, A, 0, 0, 0, 1 até J, D, O, 9, 9, 9, 9. E eu já sofri na pele esse preconceito que o gaúcho tem com placa, porque nós já tivemos três carros com placa J, e a placa J aqui no Rio Grande do Sul, o Detran, ela nunca liberou, ela só libera para quem faz a reserva de placa, e aí tu escolhe a combinação. E nós tivemos três carros com placa J, e em algumas oportunidades de venda desses carros, nós fomos questionados, ah, tu comprou esse carro na Bahia? Em qual estado tu comprou? Do gaúcho ignorante, que não sabe merda nenhuma de placa, mas ele tem a estupidez de julgar que aqui no Rio Grande do Sul só a placa I, é a única placa existente no Rio Grande do Sul, é a placa I, né? Sendo que ele nem sabe que a inicial I, a A, nem foi aqui do Rio Grande do Sul, e teve muito gauchão comprando e pagando FIPE em carro vindo lá do Sergipe, comprando Relux lá de Sergipe e pagando FIPE. Então, pessoal, meu vídeo hoje é para os meus conterrâneos aí, para a gauchada, vamos largar de mão, gurizada, essa história da placa I, que a placa I não diz nada, tu tá comprando uma placa I do carro que só rodou lá no Alegrete, e só viu estrada de chão batido, viu 200 mil quilômetros de chão batido, tá liquidado o carro. Ou o carrinho lá de Rio Grande, que o cara todo final de semana vai para o cassino, bota na beira da praia, e vem a maré e lambe o carro por baixo com aquela água salgada, enfim. E N situações que aqui no Rio Grande do Sul existe de destruir carro. E vocês estão perdendo a oportunidade de às vezes comprar um carro muito bom, que só rodou em cidade, que teve dono, e a inicial da placa do carro não é a I. Então, vamos largar de mão, até mesmo porque não sai mais placa I aqui no Rio Grande do Sul, a placa atual que está saindo é a J, mas a J, as combinações são super mais restritas, elas vão terminar rapidamente, e sabe o que vai acontecer? Vai vir uma placa R, uma placa Y, uma placa Z, sei lá que diabo de placa vai vir, e no final das contas todo mundo vai ter que andar com essa placa do Paraguai, entendeu? Então, vamos botar essa história da placa I no passado, esse preconceito e essa história de desvalorizar carros que não tenham inicial I e valorizar os com inicial I. Vamos acabar com isso, porque isso está acabado, isso acabou, isso já era. O pessoal vai ter que se conformar agora com placa R, com placa, sei lá, S, sei lá o que vai vir, tá? Então é um videozinho aí para os meus conterrâneos, um pouco mais regionalizado, mas se você assistiu até aqui e na tua região também tem esse problema, essa questão da placa, deixa aí nos comentários para trocar essa ideia aí, de um preconceito que eu acho super ridículo, e que está com os dias contados naturalmente aqui no Rio Grande do Sul, e comente se no seu estado também isso ocorre, e como que está essa situação. Valeu, obrigado pela atenção, um forte abraço!